Eu quero mergulhar nos rios do Espírito Entrar na dimensão do sobrenatural E onde esses tios me levarei eu irei E cada vez mais fundo eu mergulharei E aquilo que se fez de terra em mim florescerá E a terra seca em mim se faz manancial E os poços rios, vales dentro do meu coração Cheios de águas vivas para sempre serão A cura logo vem, não há como impedir Hoje os do Espírito estão passando por aqui A nuvem da unção revolta sobre nós É hoje o dia de romper Não há como impedir Hoje é dia de romper Eu recebo a unção de Deus Hoje é dia de romper Eu recebo a unção de Deus 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 Hoje é dia de romper A unção de Deus E a terra seca em mim, florescerá E a terra seca em mim, se faz manancial E os poços, rios, vales, dentro do meu coração Cheios de águas de paz, para sempre serão A cura logo vem, não há como impedir Os dias do Espírito, estou passando por aqui A nuvem dá o céu, e quando a sobrirão É hoje o dia de romper, não há como impedir Hoje é dia de romper, eu recebo a unção de Deus Hoje é dia de romper, eu recebo a unção de Deus A cura logo vem, não há como impedir Os dias do Espírito, estou passando por aqui A nuvem dá o céu, e quando a sobrirão É hoje o dia de romper, não há como impedir Hoje é dia de romper, eu recebo a unção de Deus Hoje é dia de romper, eu recebo a unção de Deus A unção de Deus Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe.